A polêmica do IPTU em Campinas deve chegar ao fim. Hoje à tarde, o prefeito Jonas Donizetti anunciou durante a coletiva de imprensa o cancelamento dos carnês emitidos no fim do ano passado com reajuste acima da inflação e que em alguns casos passou dos 100%. A decisão atinge os 9 mil contribuintes que receberam o IPTU com reajuste acima do acréscimo inflacionário. Novos carnês vão ser impressos e enviados dentro de 15 dias. O vencimento, que seria em 7 e 8 de fevereiro, vai passar para o fim do próximo mês ou começo de março. Segundo Jonas Donizetti, a medida foi tomada para garantir a segurança jurídica na cobrança do imposto. Sentimos que existe uma insegurança jurídica, existe uma controvérsia, existe uma lei municipal que autoriza, mas as interpretações são as mais diversas. Então, a nossa administração tem como cunho principal ter segurança jurídica, fazer as coisas alicerçadas, sem dúvida, para o contribuinte. Com a correção do reajuste, vão ser 27 milhões de reais a menos no orçamento da prefeitura. O contribuinte prejudicado deve esperar o novo carnê para pagar o IPTU. Nesse momento, nós precisamos muito da receita do IPTU e nós não queremos deixar nenhuma margem de dúvida para o contribuinte. São apenas 2% dos carnês. Mas, no meu entendimento, qualquer situação de dúvida pairada para quem vai pagar o imposto, ela é ruim. A polêmica começou no fim do ano passado, quando o então prefeito Pedro Serafim prometeu revogar a portaria que estabelecia a revisão do metro quadrado de terrenos em 15 bairros. Mesmo depois de publicar uma ordem de serviço, o reajuste foi feito. Em alguns casos, o valor do imposto aumentou mais de 170%. Eu estou.